Oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda mais um vídeo Estou aqui começando o vídeo na rua Com o Felipe e a Lili A gente está indo agora no shopping Comprar o sapato da Lili E o meu sapato de Natal A gente não trouxe o João Porque já compramos o dele E também que ele dá um pouquinho de trabalho no shopping Então a gente veio só com ela mesmo Aí gente, eu vou mostrar pra vocês O tênis que eu vou pegar E o tênizinho da Lili Que ela quer de Luizinha, né filha? Como a sandália do João Miguel Que a gente comprou Era de Luizinha pro João Ela também queria um, só que a gente não comprou no dia E hoje a gente vai comprar pra ela Aí chegando Nós estamos chegando aqui no shopping Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, o shopping já está ali Está muito sol, gente Deus é mais Estou aqui morrendo com esse calor Acabei de fazer O cabelo E já estou suando Aí agora é de manhã Às dez e pouca da manhã A gente já está vindo aqui no shopping já A gente vai abrir a loja, né? Está aqui o shopping A gente vai entrar agora no ar-condicionado Que maravilha Já entramos no shopping, gente Eu estou gravando assim Pra ninguém ficar me olhando, né? Gravando Agora a gente está indo lá na loja Primeiro vai comprar o meu Depois vai comprar o da Lili E é isso Vou mostrar pra vocês Ó, gente A gente está vendo essa daqui pra Lili Tem essas aqui E tem assim, ó Das ações de luz, ó Deixa eu bater aqui, ó Você quer, filha, dessa cor? A gente só vai ter treininhozinho assim Que acende a luz Não vai ter Sandalinho, sapatinho Ai, fiquei treininho Cheguei no moitê E a botinha se acende? Ó, a botinha também acende Eu vou ver também se acende É, vou ver o valor Tá? Depois a gente leva a botinha, né? Gente, a sandália que a gente escolheu Para Lili Foi esse treininhozinho, na verdade, ó Que acende a luz Solta a sandália tudo É grande pro pezinho dela Esse foi o que a gente achou Que acende a luz Que é pequenininho, ó E ela amou Tem outras opções Tem, da Nike, da Adidas Mas tem que ser o que acende a luz E ela tá besta aqui, ó Ó, essa sandália aqui Tudo acende Mas ela não quis, ó É isso Vai ser aquele mesmo A gente já comprou o sapato da Iê Iê Da Lili, ó Ela tava segurando, gente Ela quer segurar O sapatinho dela, ó Que linda, ó Que linda, filha Você fez compra? Fez? Eu mostrei pra vocês o modelo que a gente pegou Gente, vai chegar em casa De mostra direito Agora a gente vai pra uma farmácia E depois a gente vai comprar o meu Olha a Lili ali, ó Fez a comprinha dela E porque ela é raica Bé, filha Oh, meu Deus Essa cola é maior que ela Se eu bobear Tá aí, gente Tem vizinho que ela quis Que ela escolheu Ela gostou Se fosse eu Se fosse eu pegaria outro Mas esse também É muito bonito É isso Gente, a gente foi numa loja Porém tava muito caro Muito caro mesmo Coisa de R$800, R$900 Um rim Tava bem diferente Do preço da internet, né Agora a gente vai nessa loja aqui Aí eu mostro pra vocês Gente, nós saímos do shopping agora Compramos o meu tênis Compramos o da Lili Aí Passamos também na farmácia Passamos no dia E chega lá, gente Eu vou mostrar pra vocês O meu tênis O tênis da Lili de novo E eu vou mostrar Também a nossa sopa de Natal A minha é das crianças E é isso E é isso Agora a gente tá indo pra casa O Joãozinho ficou com minha mãe E ele já tá chorando Porque a gente saiu escondido E ele já tá lá chorando Querendo a gente É isso A gente tá indo pra casa Chegar lá em casa Eu mostro pra vocês Que a gente ficou pronto Meus amores Eu vim aqui mostrar pra vocês A roupa de Natal Das crianças Tá? É Esse vestidinho aqui Da Polo, ó Ele já tá mais 18 meses É, 18 meses Que lindo, gente Eu sou apaixonada Na Polo Rapi Laura A criança tá aqui Ignore que eles tão fazendo barulho No fundo Esse vestidinho amarelinho Eu amei, gente A cor Não vou mostrar a Lili Porque ela tá sem blusa Aí tem esse shortinho Pro João da Poin Com o cintinho A coisa mais linda Gente Depois dessa meio bludinha Tem essa blusa aqui Do João da Polo Ela é tamanho 6 Ó É um azulzinho, gente Maravilhoso Eu amei essa blusa Tá meio escura Porque o freste saiu Eu vou colocar o freste E agora eu vou mostrar, gente Outro vestidinho da Lili Eu vou dar uma passadinha aqui Aqui eu já dei Mas o João já amassou E eu vou passar aqui agora Gente O outro vestidinho da Lili Também é da Polo Tem a calcinha aqui Também é 18 meses Que coisa mais linda Porém como tá calor, gente Eu vou usar esse É lindo, gente Lindo, lindo O João tem outras roupas também A de ano novo Porém tá guardada E tá bem guardada Porque pra não pegar pelo Eu vou mostrar pra vocês Eu vou pegar lá E eu vou mostrar pra vocês também E eu vou mostrar a minha Gente A minha calça É essa daqui, ó Ela fica linda no corpo Ela é Wide leg Wide leg Alguma coisa assim Eu nem sei pronunciar É muito linda ela Muito linda Eu amei, amei, amei E esse croppedzinho, gente Ele não mostra a barriga É preto Aqui atrás Aqui à frente Mas é igual Aí eu vou mostrar agora Os outros conjuntinhos do João Gente Tem esse daqui, ó Que ele amou de paixão Junto com uma bermudinha Que eu não vou abrir Eu coloquei tudo Nesse saquinho da Shein Aqui pra não pegar pela E essa daqui, gente É do homem de ferro É igual Só muda a estampa E a cor, ó Eu vou mostrar agora, gente Os sapatos Da gente O meu sapato O sapato do João Da Lili Gente Aqui tem o meu sapato E o das crianças Minha caixa já tá toda acabada Que as crianças fizeram O favor de estragar Minha caixa Ele é assim, gente Eu vou abrir, ó Ele é um puma Ó Oi, filha Bem lindo, ó Eu fiquei apaixonada por ele, gente Eu amei ele Do João a da Clean Comprei na mesma loja Que a da Lili, ó Ó, ele acende a luzinha Ele é tamanho 28 Pesão O João Miguel já tá E o da Lili, gente Olha que lindinho, gente Isso não é a cara dela, ó Ele acende a luzinha, ó Vou botar aqui, ó Acende a luzinha E ele é tamanho 20 E é isso, gente Tá aqui as nossas comprinhas As nossas roupas Essas são as nossas comprinhas de Natal Eu não voltei pra trocar o tênis Porque eu achei o tamanho bom É um 37 E o da Lili Eu queria a sandalinha Como vocês viram no vídeo Porém, eu peguei o tênis mesmo Porque a sandalinha que acende a luz Estava Um número bem maior que o dela Meus amores Eu vim aqui Três dias depois Praticamente Pra mostrar pra vocês A minha roupa de ano novo Ó Ela é uma calça Wide leg É a coisa mais linda E esse cropped A calça chegou ontem E o cropped Chegou hoje Então Esperei chegar tudo Pra eu poder mostrar pra vocês Ó É uma calça muito linda, gente Eu comprei no Mercado Livre Só vou pôr um sutiã, né Quando eu for usar pra sair E é linda, gente Eu amei Amei, ó Coisa mais linda essa calça Só tô apaixonada A minha outra é escura E essa aqui é mais clara Linda, né, gente? Perdei minha cara Que eu não tô muito bem Eu só vim aqui, gente Pra mostrar pra vocês A minha roupa que chegou Linda, né, gente? Eu amei Então é isso, meus amores Eu vim aqui Encerrar esse vídeo pra vocês Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, gente Que vai vir conteúdo de aniversário Beijão Até o próximo vídeo